Você Meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você Meu amigo de fé, meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Amigo, você é o mais certo da minha chegada Amigo, você é o mais certo das horas incertas